Quiri em Foco Oi gente, começamos mais um Quiri em Foco Recebemos no programa de hoje a primeira dama secretária de promoção e assistência social Dona Zéria Teodoro Pra estar falando sobre o projeto de qualificação profissional Bem vinda Dona Zéria ao Quiri em Foco novamente Obrigada mais uma vez aqui por poder estar informando a nossa Quiri Novas Esse projeto é uma parceria da prefeitura com a usina Boa Vista, Senai e BNDES, certo? Sim A prefeitura, ela sempre prima através da secretaria de assistência social Fazer parcerias pra que nós possamos estar qualificando a nossa população crinopolina E dessa vez fizemos a parceria com a usina Boa Vista, bem como o Senai Pra que esses nove cursos que nós vamos começar agora Sejam de preferência pra comunidade de Crinópolis Então nós temos um cronograma aqui a ser realizado Vai entrar o curso de pedreiro, curso de soldador, de caldeireiro Curso de corte e costura, curso de dinária de planificação, foliados São nove cursos ao todo, onde as inscrições já começaram agora aqui no centro comunitário Essas inscrições irão até o dia 10 de maio agora Pra que a comunidade venha até o centro comunitário no horário comercial Das oito às onze, das treze às dezessete horas, efetuar a sua inscrição Quem quiser inscrição já está com a vaga garantida? Quais são os requisitos pra poder ter aprovação? Não Então, conversando com o SESI, com a usina Nós vamos atender a todas as inscrições Eles têm como meta pra cada curso faça uma inscrição até 100 pessoas Mas cada curso vai depender do curso que vai acontecer Vamos supor que tenha 20 vagas, outro pode oferecer 15 vagas Essas inscrições todas serão avaliadas Ver qual o critério que cada um recebe dentro do critério executado por eles Não é aquelas primeiras 20 pessoas que fizerem inscrição Que serão automaticamente as pessoas qualificadas pra estar fazendo Então, dentro disso daí, eles farão uma seleção Pra que, de acordo com cada curso desse A gente possa estar atendendo a comunidade Esse curso é uma parceria que nós vamos ter uma turma só Por cada curso, sempre desses nove E vai depender de cada curso A duração do curso também Começa o curso menor Vai ser em torno de 160 horas Começando agora já em junho Então, vai depender da grade curricular Tem curso, se começar agora em junho Vai terminar no mês de novembro Com cursos de carga horária de 360 horas Então, isso daí vai depender de cada curso Mas as pessoas têm que vir aqui Fazer a sua inscrição Até o dia 10 de maio Pra que depois O Senai faça a seleção dessas pessoas Tem critérios, por exemplo Hoje aqui nós atendemos as pessoas Às nove horas da manhã Hoje às cinco horas vai acontecer também E às dezenove horas Ou seja, eles dando uma demonstração Do que cada curso apresenta Lembrando que o curso é gratuito Totalmente gratuito É uma parceria da prefeitura Com a usina Boa Vista Saindo do Senai Nós vamos estar oferecendo o nosso espaço Por exemplo, aqui no Centro Comunitário Vai acontecer o curso de corte e costura E na área de planificação Assim como também Deixamos aberto A qualquer lugar da prefeitura Auditório da prefeitura Pra que possa também Estar acontecendo as aulas técnicas Que a gente tem a parte teórica E depois tem a parte prática Que a maioria dos cursos Acontecerão lá no Senai Como por exemplo Soldador, eletricista, parte pedreiro Também nós temos um projeto Onde nós estamos construindo Algumas casas A prefeitura vai ocupar esse espaço Que as pessoas possam também Estagiar dentro dessa área da prefeitura Então os locais Que serão ministrados os cursos A senhora falou no Centro Comunitário No Senai E na prefeitura Sim Por exemplo A prefeitura tem uma obra em ação Nós temos agora A prefeitura vai fazer uma rua No fundo onde será o novo abrigo Os idosos Lá nós temos que tirar uma pessoa Que está no local ainda adequado Então a prefeitura vai construir Uma casa com essa pessoa E as pessoas, por exemplo Pedreiro, eletricista Que for fazer um curso Ele já vai fazer um estágio Dentro dessa obra da prefeitura Então ainda não temos os locais definidos Mas sabemos que é uma prefeitura Da prefeitura Através da Secretaria de Assistência Social O Senai e a Usina Boa Vista Certo Muito obrigada Obrigada a me dar pelas informações Obrigada a eu E aguardamos você Para fazer a inscrição É a oportunidade que você tem De qualificar Capacitar E com certeza Fazer sua geração de renda Muito obrigada O cartaz O cartaz também está disponível Na página do Facebook da prefeitura E no site Para mais informações E também pode vir no centro comunitário Também Para fazer sua inscrição E se tiver alguma dúvida Também as meninas aqui Vão estar esclarecendo Muito obrigada Quem só podia justificar por aqui E até o próximo programa Amém